E aí eu sei o que eu passei aqui pessoal e não é fácil já vi até a tramela daquela janela ali abrir cara tá vendo relâmpagos lá para o fundo certo eu tô e opa escuta 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 isso opa cara olha aquilo olha aquilo olha aquilo olha aquilo cara eu não sei se a câmera pegou cara foi impressionante que aconteceu ali ó foi impressionante que aconteceu ali pessoal olha nossa o 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 TURAL Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto